Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Consulte o bem O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças. O disco de dor aguardará seu comparecimento às disputas a propósito de tudo e de todos. O ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. O personalista não se regozijará, identificando-lhe o respeito aos adversários. O revoltado tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto. O insensato procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. O neurastênico pedir-lhe-á não sorrir. O insensato reclamará sua adesão à loucura. O homem, imperfeitamente espiritualizado, sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. E se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem com o Cristo em todas as horas de sua vida. Mensagem extraída do livro Agenda Cristã, que é autoria de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Paz e bem. Legenda Adriana Cristã, que é autoria de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier.